Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida. O que você tem desejado para sua vida? O que você tem desejado para o seu coração? Você sabe que os desejos do coração, eles são desejos relacionados a carne. Porque o coração deseja muita coisa. Quem não tem dinheiro, deseja ter dinheiro. Deseja ter casa, deseja ter rico. Quem não tem dinheiro, deseja ter fundos e fundos. E para quem tem dinheiro, obreiro? Quem tem dinheiro, deseja cobiça. Deseja ter mais. Porque você sabe, mas quanto o ser humano tem, mas quanto o ser humano quer. Mas quanto o ser humano tem, mas a cobiça aumenta. E muitas das vezes, quando vê alguém que tenha mais posse do que ele, a inveja também aumenta. Aumenta também os maus caminhos. Porque muitas das vezes, quer fazer concordância com outras pessoas ilícitas. Querem fazer acordos ilícitos. Muitas das vezes para fraudar alguém, para defraudar qualquer pessoa. E quando alguém defraudar um ao outro, aí é descoberta. E esse desejo do coração faz a pessoa errar. Faz a pessoa pecar. Cuidado com o que você deseja. Porque muitas das vezes, tem pessoas que não tem nada. Deseja ter riquezas. Deseja ter isso, ter aquilo. Coisa do mundo. Coisa que passa. A gente sabe que não é pecado você ter suas coisas. Não é pecado ter o bem mais precioso que você quer nessa terra. Mas tenha cuidado se o seu desejo estiver acima dos planos de Deus. De repente, Deus tem os planos melhores para você. E você quer fazer a tua vontade. Quer fazer o seu querer. Você que já tem. Você que é rico. E quer ter mais. Quer cobiçar. Cuidado. Agradeça a Deus pelo que você tem. Saiba agradecer. Porque enquanto você tem dinheiro. Tem gente que não tem casa. Tem gente que não tem dinheiro. Tem gente que não tem nada. E você que não tem dinheiro. Coloque-se à disposição de Deus. Porque está escrito assim. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Saiba esperar. Porque Deus sabe a hora certa de honrar uma pessoa. Deus sabe. Porque os desejos do coração. Leva o caminho mal. Leva o caminho na qual não tem mais volta. Porque você sabe. Como eu falei outras vezes. O coração. Ele é enganoso. O coração. Ele faz com que as pessoas tenham inveja uma das outras. O coração faz o orgulho subir para a cabeça. O orgulho de falar. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Os desejos do coração. Faz uma pessoa perder. Mas obreiro. Eu tenho sonhos. Eu tenho planos. Eu tenho isso e aquilo para resolver. Você tem sonhos e planos. Mas esses sonhos e planos. Está na presença de Deus. Está na vontade de Deus. Você sabe que tem muita gente que estuda. Estuda, estuda, estuda. E no final não conquista nada. Porque por causa que deixou o desejo do seu coração subir acima dos desejos de Deus. De repente a situação que você está passando aí agora. Seja uma situação na qual você colocou-se acima das coisas de Deus. Os seus desejos você colocou acima dos desejos de Deus. Espere Deus fazer a vontade dele. Espere Deus fazer a parte dele. Porque se Deus ainda não fez a parte dele. Ele vai fazer. Continua firme na fé. Continua firme crendo que Deus é o único capaz de fazer acontecer um milagre na sua vida. Continua firme. Porque quando você confia em Deus. Deus faz acontecer um milagre na sua vida. Deus faz acontecer aquilo que você nunca esperava. Saiba esperar. Porque você sabe que enquanto você está vivo. Você tem chance ainda. Enquanto você está vivo você tem esperança. Mas aquele que já morreu não tem mais esperança. Tem gente que morreu. E deixou uma fortuna. Para quem quiser desfrutar. Há pessoas que morreram e não conseguiram deixar nada. Porque o desejo do coração deles fizeram ficar estacionados no tempo. Fizeram ficar parados no tempo. Não deixe o teu coração te parar. O desejo do teu coração não deixe te parar. Deus fala na mente. O diabo fala no coração. Muitas das vezes o diabo dá. Dá com a mão e tira com as duas. E deixa você de mão abanando. Deus não vai te dar de bandeja não. Deus ele vai ver a intenção sua. Você é para gastar com os teus deleites. Ou você é para gastar com a sua carne. Deus ele quer te dar para você. Para você não desfrutar na presença do diabo. Mas sim para desfrutar na presença dele. Porque tudo que Deus dá é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando você conquista na presença de Deus. Você nunca perde. Porque Deus te dá sabedoria. Para você fazer aquilo se multiplicar. E durar de geração em geração. Mas quando o diabo dá alguma coisa. O diabo faz de tudo para você ser preso. Para você ficar na sarjeta. Para você morrer a míngua. E é por isso que eu te falo. Os desejos do teu coração estão acima de Deus? Ou estão abaixo de Deus? Porque o diabo colocou o seu desejo do seu coração acima das coisas de Deus e caiu. Então, você enquanto está vivo. Deseje ter. Mas para Deus. Não para si. Porque quando você deseja ter para Deus. Deus te dá em dobro. Deus te empresta. Porque tudo que a gente tem nessa terra. O que a gente vê é tudo emprestado. Porque quando a gente morre a gente não leva nada. Tudo vai ficar nessa terra. Tudo não é nosso. É tudo de Deus. Mas Deus dá aquele que Ele quer. Deus honra aquele que Ele quer. Segundo o desejo do seu coração. Então, pense nisso. Pense. Os meus desejos estão acima de Deus? Ou abaixo de Deus? Porque Deus é o único que pode te dar. E nunca acaba. Porque Deus é o Deus eterno. Deus é o Deus da eternidade. Que dá sempre o melhor aos seus filhos. Tá bom? Se você não curtiu, não compartilhou. Curta. Se inscreva. E Deus vai fazer a obra da sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. E até lá. Valeu.